E aí galera, beleza? Eu sou o Afnir Dwarf e vamos continuando com a série de Army Manar Ataque 2. Vamos à missão 19 agora, Thrashtalk. Vamos a Hooligan de co-piloto. O cargo pegou o Shinnok. Aquele helicóptero, o Osprey, eu achei bom, mas eu não gostei muito da HP dele, velho. Com o Baron Von Beige na parte, nós sofremos perdas. Agora, eu sei que nós tivemos nossas diferenças no passado, você e eu, mas o Green Army precisa de você. Eu fiz um recon, tentando descer o lugar do Baron, e parece que ele está trabalhando em este sector, desenvolvendo um novo protótipo de helicóptero. Eu sei o local do helicóptero. Zero in no meu sinal e me pegou. Se você puder me aproximar do helicóptero, eu acho que eu posso descer e cobrá-lo. Você com você? Olá, Tom. Bacalote. Co-pilot, ammo. Não tem nada. Co-pilot, ammo. 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 As baratas ou tighter, you know of. Opa, blast. Buzzz, Buzzz, Little Buddies! Olha, mais um, será que as baratas mataram? Acho que sim. Eita, mano, essa aí me trolou essa caixa. Essa caixa aí foi do mal. Vamos ver essa aqui. Porra, cara! Cara, não vou mais pegar essas caixas aí quando tiver com a HP boa. Nem pensar. Armour! 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 Co-pilot camo! Ah, estou longe! Há! Cheio de plástico essa missão, porra! Pelo piloto camo! There they go. Arm Telecopter, ammo Telecopter, ammo Co-pilot, ammo Já era Ué Tem que descer eu acho que o sargento aqui E aí Got it Ok, Flyboy, dê-me uma informação de volta à base Acho que eu posso lidar com ela até chegar lá Mas os garotos não sabem que eu estou em essa coisa Então eu vou botar em uma coisa Então eu vou botar em uma coisa Você sabe? Atenção, todos os 10 unidades Os Os Vosos têm tomado minha linda nova E eu odeio isso Destrua isso Welcome to the Darkseid. Opa! Welcome back, Captain. The new helicopter has been outfitted for your use in the next mission. Sarge has also offered to fly shotgun with you from here on out in a few weeks. He's a seasoned soldier and might be useful in trying to defeat Von Beige. This mission was good, man. Blade and Sarge are together again. That's it, guys. We've got 5 plastics in this mission. The next mission will be Toxic Revenger. I'm going to stay here, but thanks to all of you.